Olá, hoje é o último dia aqui em Foa Auber e vou mostrar para vocês uma cidadezinha muito simpática chamada Félix, que não é a capital de Foa Auber, é a capital de Foa Auber, é a Bregenz, que fica na fronteira da Suíça com a Alemanha no Lago de Constância, mas simplesmente um pouco longe para a gente. E mais uma vez vou mostrar para vocês um típico bairro de classe média aqui na Áustria. Aquela montanha ali é a Suíça já, e aqui o típico bairro de classe média na Áustria, ou fora de um grande centro urbano, e aí o vizinho está cortando grama. Um típico bairro de classe média, deixa eu sair aqui do meio do caminho, porque está vindo um carro, ali, não sei se vocês vão conseguir ver, montanha também, não tenho 100% de certeza, depois eu vou perguntar para o meu marido, mas eu acho que é também a Suíça, está lá cobertinha de neve. Ai, ficou uma alergia danada, mas fazer o quê? É a primavera. Bom, o programa de hoje a gente vai andar de ônibus aqui nos Alpes e mostrar para vocês como isso funciona, porque a gente já falou em Viena muitas vezes, os grandes centros urbanos do mundo germano, normalmente o transporte público funciona bem. e a gente vai para a frente de ônibus. Aqui, parada de ônibus, a gente precisa pegar o ônibus número 1, e aqui a gente vai ver quase todas as paradas, tem sempre o horário bonitinho, que horas a gente tem que pegar o ônibus. Bom, aqui indica que a cada 15 minutos tem um ônibus que vai em direção a Feliquich. Vou mostrar aqui. Ali também tem uma senhora do lado da parada. Bom, acabamos de chegar em Feliquich. Vamos dar uma olhadinha, típica cidadezinha dos Alpes, ali é o castelinho. Vamos dar uma volta. Passeando por uma, vamos dizer assim, típica cidadezinha dos Alpes. No caso aqui de diferente, é que estamos a um momento porco, tipo, 2 km da fronteira com a Suíça, um pouco mais de 2 ou 3 km da fronteira com o lixo. Parece que temos um mercado, ali na frente. Vamos dar uma olhada. Aqui é a principal pracinha de Feliquich. Temos aí um mercadinho. Muito simpática a cidade. Ali no fundo, as montanhas. Bom, eu encerro aqui esse vídeo. Eu quis mostrar para vocês como funciona a vida fora de um grande centro urbano na Europa Central. No caso, como a vida funciona fora de Vena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. 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 Obrigado.